Esse assunto aqui é interessante, legal e importante. Muitas pessoas na terceira idade se queixam de desequilíbrio e alteração da marcha. A gente observa todo mundo andando na rua, algumas pessoas andam mais rápidas, outras com mais agilidade, outras com um pouquinho de dificuldade, e dentro de um parâmetro a gente sabe mais ou menos o que é normal e o que não é normal. Quando o indivíduo começa a apresentar uma marcha com os passos curtos, com uma tendência a ter dificuldade de fazer a curva, opa, pode prestar atenção. Liga um alerta aí, porque isso pode ser o que a gente chama de apraxia de marcha, que está relacionado com uma doença chamada hidrocefalia de pressão normal. Então assim, o que seria uma marcha normal? Presta atenção no dedinho. Algo mais ou menos assim, ou seja, simétrico, equilibrado, que dá para você o fim que você deseja, ou seja, a locomoção. Agora, se a marcha está com dificuldade, e muitas vezes com passinhos curtos, para conseguir fazer o mesmo trajeto, e quando a pessoa tem que fazer a curva, em vez de ela virar tranquilamente, ela decompõe em pequenos passinhos, isso pode representar essa alteração do movimento. Imagina, a progressão disso, se não for tratado, diagnosticado de forma adequada, é precisar de bengala. Depois da utilização da bengala, talvez precisar de um andador. E depois do andador, ainda a pessoa pode progredir para a questão relacionada com a utilização de uma cadeira de rodas. Então, muita atenção. A marcha, conforme a gente vai envelhecendo, ela tende a alterar, ela pode ficar um pouco mais lenta, um pouco menos precisa, mas ela precisa ser eficiente, sim, e precisa te dar um equilíbrio dinâmico, sim. Alterações precisam ser investigadas. Não é normal o indivíduo precisar de bengala e de apoio para andar, quanto menos ficar numa cadeira de rodas. Então, olho vivo, hidrocefalia de pressão normal causa isso, tem diagnóstico e, o mais importante, tem tratamento, ok? Vida é movimento, atividade física regular sempre, e se necessário for, por que não, realizar fisioterapia e um tratamento para ter um estilo de vida melhor, mais feliz, mais completo, durante toda a nossa existência.